E aí galerinha, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês o nosso futuro projeto aí do nosso canal, né? Já começamos aqui fazer uns trabalhos aqui nela, vamos fazer uma revisão geral De cara aqui, trocar o óleo, colocar o Militec, né? Filtro também Dei uma lavada geral aqui no motor dela, que estava bem sujo O aditivo do radiador também está muito bom, vamos só ver como está o nível Depois que a gente colocar esse carro no plano O carro está funcionando tudo, 100% Vamos fazer uma personalização nesses faróis aqui Para tentar chegar o mais próximo da Tiguan 2020, que sai com aquele uzinho, né? E aqui a gente vai mostrar os detalhes desse farol, que ele é direcional Quando a gente vira direção, o projetor ele direciona conforme a curva que você vai virar Aqui a gente tem a luz de curva Aqui a seta, que a gente pretende nesse mesmo farol de início Somente colocar um DRL para funcionar no lugar da seta aqui E vocês vão acompanhando os trabalhos comigo Hoje a gente vai fazer apenas a troca de óleo Aqui por debaixo, a gente tem que tirar esse tampão inteiro Do peito de aço Vamos tirar aqui e a gente mostra para vocês São apenas quatro parafusos Quatro, não, cinco, né? Mais dois lá embaixo, ó Beleza? Galera, para tirar o filtro de óleo Bem simples Aqui a gente comprou essa chave aí Você encontra no Mercado Livre Tira qualquer filtro de óleo De qualquer carro Ela laça aqui o filtro de óleo Depois você consegue soltar ele aqui na mão Tranquilamente Beleza, galera? Vamos tirar ele aqui, ó E vamos colocar o filtro, ó Novinho Vega Esse aqui, por exemplo A última pessoa que fez a troca de óleo Eu acho que ele não deve ter limpado muito bem em volta lá E o anel aqui de vedação do óleo Acabou ressecando Aí ficou babando aqui o motor todinho De óleo Aí eu dou uma lavada legal agora aqui Para ver onde estava esse vazamento Mas já descobri aqui Simplesmente na troca do óleo aqui Que babou o motor todo Vamos dar uma limpeza aí Vamos deixar tudo limpinho E colocar o filtro novo Agora já deu para dar uma limpada geral Como é que a superfície ficou lisinha Agora dá para a gente acoplar aqui, ó A borrachinha do filtro Que é macia A gente passa um óleozinho aqui na bordinha da borracha Para lá a gente conseguir ter um aperto legal Sem forçar nada Aqui, ó Com o próprio óleo Aqui a gente vai usar o óleo magnético, né? Da Castrol Vamos colocar o Melitec A gente molha aqui, ó O dedo E passa aqui em volta da borrachinha Beleza? Nela toda Depois a gente parafusa o filtro lá O filtro aqui é bem fácil De encaixar e apertar ele Acho que é um dos carros mais fáceis Que eu já troquei o óleo Bem simples aí a troca de óleo Chegar no final aí A gente dá um ajustezinho com essa ferramenta Para ficar tudo padrão, né? Depois a gente tira o óleo lá Por baixo a gente deu um talento Deu uma limpada bem boa aqui Uma coisa curiosa que eu descobri aqui, ó Que esse carro meu Ele tem o peito de aço Que foi colocado na concessionária Tem a nota fiscal e tudo Mas, ó Raspando aqui na mangueira de água Provavelmente com o tempo Raspando aqui Isso aqui ia causar um problema futuro Ia furar essa mangueira aqui E deixar até Até me deixar a pé aqui na estrada Então eu vou Passar uma presilha aqui, ó Só para ele parar de raspar Aqui nessa peça Nem aqui, ó Passando a presilha Nem força vai fazer Vocês dão uma olhada no de vocês aí Para ver se não está raspando Para não causar nenhum problema futuro Agora vamos sacar o bujãozinho do óleo aqui, ó Uma chave Torx Outra coisa que a gente sempre deve trocar nas trocas de óleo Essa arruelinha De vedação do óleo Que a gente vai colocar Desculpa aí, ó Nosso cachorro aqui, ó Né, Billy? Tá muito animada, né? O Rogério tá botando comida lá Ele fica animadão Vamos lá Aqui a gente troca só A arruelinha, né? Coloca aqui uma de De cobre Para fazer a vedação perfeita Aqui a gente tá acabando de tirar o óleo Tá escorrendo Agora vamos colocar esse parafuso aí E colocar o óleo E colocar esse peito de aço Ó, e se você não é inscrito no nosso canal, cara Já se inscreve aí Deixa teu like E ajuda a gente a crescer E gravar mais vídeo para vocês Beleza, galera? Ó, galera A chavinha aqui para a gente apertar, ó É uma torque T45 Para fazer esse aperto desse parafusinho Como é que ficou, ó A arruelinha Depois de apertar, ó Então, ó Lembrar bem que Aperta sentido horário E solta sentido anti-horário Beleza? Isso é só para quem for fazendo o carro de vocês, né? Se for entusiasta E tiver o conhecimento em mecânica Assim como eu aqui Beleza, galera? Agora eu vou botar o peito de aço E vou montar aqui E vou montar aqui Ó, galera Ainda bem que é bom Sempre estar atento A tudo Aqui, ó O vendedor me vendeu, ó Quatro olhos 5W40 da Magnet Só que esse aqui Ele é meio esverdeado Esse aqui é um pouco mais barato Que o Start-Stop E mandou um Start-Stop E mandou um Start-Stop Na hora que eu comecei a colocar esse aqui A cor dele é diferente Eu não sei se interfere Mas Geralmente eu boto todos os olhos Iguais, né? Então vou ter que ir lá devolver ele Infelizmente Aqui tem uma babadinha Ó Como é que o óleo É verde, ó Esse outro aqui é mais claro Só vamos aguardar agora O Motorboy trazer aqui O O outro óleo, né? Idêntico A esse Pra poder tá fazendo A A Concluindo aqui a troca do óleo Com 4,5 litros, galera Um detalhe bem importante Que após Feito a troca de óleo Desse motor Você tem que ligar o carro E deixar Pelo menos aí Uns 2, 3 minutos aí Em marcha lenta Antes de acelerar Porque Como os tensores São todos hidráulicos É Pra não ocorrer Nenhum Nenhum dano Na corrente aí Você evita de acelerar Até Ser preenchido Todas as canaletas do motor Com a pressão de óleo Beleza? Até a próxima E Botoboy Trouxe aqui O O outro óleo Agora vamos terminar de completar E ligar ele aí Como vocês viram Como o Melitec tem 200ml A gente vai completar apenas 300ml Agora de óleo Totalizando 4,5 litros de óleo No motor Então troca finalizada 104.000 km Próxima troca agora 114.000 km Luzinha da ejeção acesa ali Quando a gente comprou o carro Essa luz estava apagada Mas coloquei uma gasolina Meio duvidosa Ela acabou acendendo Como eu não estou com o VCDS Por enquanto para fazer A leitura Então vamos rodando por enquanto Mas assim que chegar o nosso VCDS A gente vai passar o scanner aqui E mostrar para vocês Por que essa luz de ejeção acendeu Vamos também galera Trocar o filtro de ar E a gente comprar o filtro de ar Malley Aproveitar né Fazer essa substituição Como é que a gente tira Esse fio de ar A gente retira aqui os parafusos Da caixa do filtro de ar Diferente de outros carros Que basta a gente estar soltando alguns grampinhos Aqui a gente tem alguns parafusos para Estar tirando Esse filtro de ar Beleza? Vou cortar aqui E a gente faz substituição para mostrar para vocês Vamos ver como está o nosso filtro Aparentemente está novo Por cima né Vamos ver por baixo Como que está Nosso fio aparentemente não está muito sujo Rodou aí apenas 10 mil km Após a última revisão Vamos pegar o novo aqui Mais para frente a gente deve colocar o O km aqui Em box Ó É dá uma diferença aí né galera Novo e o velho Não é velho né É novo também mas Já deu só Só quilometragem Vamos ver as datas Quanto que foi fabricado esse filtro 14 de 3 de 2019 O outro 27 de 9 de 2019 Então Provavelmente foi trocado tem pouco tempo Mas como a gente está fazendo a revisão geral no carro Vamos aproveitar aqui para fazer um alento Vou dar uma assoprada aqui também Na caixa do filtro de ar original Que está bem suja Não sei se vocês conseguem ver daí Deixa eu tentar mostrar aqui Como que ela está Bem sujinha Então a gente vai dar uma assoprada Para deixar tudo de acordo Só colocar o filtro novinho Fechar E já era galera Mais um componente aí substituído Com sucesso Para fazer a sua devida função Aqui a gente tem que tomar o devido cuidado Na hora de fazer o aperto Senão a gente acaba Roçando O parafuso aqui no plástico O ideal é apertar com a chave de Philips De mão Mas como eu já tenho aqui A prática na parafusadeira Acaba sendo um serviço mais rápido Agora a gente vai partir para trocar Do ar condicionado Beleza? O filtro de cabine aqui galera Bem simples de trocar A gente retira aqui esse protetor É um parafusinho aqui Outro aqui Esses parafusinhos eles saem na mão Abaixo você A gente está arrastando aqui Que eles saem na mão Aqui de baixo A gente vai tirar essa tampa Está vendo aqui essa tampa? Como é que a gente retira essa tampa? Ela fica assim Você vai arrastar ela para a direita Ela sai Aqui a gente puxa O nosso elemento filtrante Aqui para baixo Olha o estado dele Deteriorado Filtro de 2018 Agora vamos colocar um novo ali A instalação Ele entra desse jeito Você empurra um pouquinho um lado Depois o outro Que aí Ele entra E já fica Faceado E o que vai travar ele aqui Vai ser essa tampa Essa tampa que trava ele Ó Já está no Seu local aí Certinho Agora é só a gente colocar Esse acabamentinho Que é mais enjoado um pouco Que ele fica assim Dessa forma Desculpa aí que está um pouco escuro Mas Dessa forma que você faz essa troca Agora eu vou encaixar esse acabamento aqui Na hora de tirar Vocês fiquem atentos Como que ele funciona Para ser mais fácil Na hora de colocar Então galerinha Espero que vocês tenham curtido Essa revisão básica Que a gente fez Na nossa Tiguan aqui E em breve A gente vai estar fazendo Outra revisão mais completa Averiguando aí O tensor da corrente de comando Como a nossa 2010 Tem aquele probleminha Na corrente de comando Que costuma acontecer Nesse motor EA88 Que é o primeiro geração Então a gente vai estar fazendo Uma revisão mais completinha Bomba da água A gente já sabe Que foi trocado Tem no manual do carro O histórico de revisões Então Alguma coisa a menos Para a gente estar vendo O próximo passo Que a gente vai fazer A gente vai estar trocando Todas essas luzes internas Amarelinhas aqui Tudo por LED Então vocês vão ficar com esse vídeo De lâmpadas Amarelas Tudo que for amarelo aqui A gente vai estar Substituindo Por LED Tudo tudo Galera E a gente vai fazer Meio que um passo a passo Para quem tiver Tiguan E quiser colocar aí Tudo full LED A gente está colocando Beleza Então se você não era inscrito No nosso canal Se inscreve aí Deixa teu like Ou deslike Se faltou alguma coisa Você deixa no comentário Para a gente Valeu galera Tamo junto Fiquem na paz Bom final de semana Abraço Bom final de semana